Estranha loucura Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos seus erros Um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É colocar os seus braços Quando a cama briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpada bandida Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total O teu jeito de ser Estranha loucura É tentar descobrir o melhor É você Eu acho que parquei Preço de amante Simbolo pra você Foi tanto fez ou tanto faz Me magoando pouco a pouco Foi me perdendo sem saber Quando eu vou embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se escober o coração Vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim U o o o o o u ou o U o o o U o o o Sente falta de mim V scored Sente falta de mim É assim que falta Obrigado